Se o velho repousasse na palma da minha mão Sopraria com o sentimento e deixaria seguir sempre o mal Meu coração, meu coração, a calma de um mar Que guarda tamanhos segredos de versos naufragados e sem tempo Rimas de tempos e velas, vida que vem e que vai E a solidão que fica e entra e arremessando um pouco mais Rimas de tempos e velas, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra e arremessando um pouco mais Se o velho repousasse na palma da minha mão Sopraria com o sentimento e deixaria seguir sempre o mal Meu coração, meu coração, a calma de um mar Que guarda tamanhos segredos de versos naufragados e sem tempo Rimas de tempos e velas, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra e arremessando um pouco mais Rimas de tempos e velas, vida que vem e que vai Rimas de tempos e velas, vida que vem e que vai Rimas de tempos e velas, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra e arremessando um pouco mais Rimas de tempos e velas, vida que vem e que vai Rimas de tempos e velas, vida que vem e que vai A solidão que fica e entra e arremessando um pouco mais Rimas de tempos e velas, vida que vem e que vai Rimas de tempos e velas, vida que vem e que vai Arrubar as planhas